e é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA pessoal estamos aí no FIFA 23 aqui no Ultimate hoje dia 6 de 11 de 2022 vamos aqui então para o desafio 2 de aquecimento da FIFA Copa do Mundo tá World Copa né então vamos lá pessoal bem tranquilo se fazer esse DM esse é o segundo né você vai ganhar um pacote ele é de jogadores raros fazendo esse DM lembrando que ele expira aí pessoal em exatamente dois dias tá vamos lá no site do futebol e ver quanto custa aí mais ou menos aí para você montar esse DM tá pessoal seja todos bem-vindo deixa o like para fortalecer então na média você vai gastar em torne 6k aí para Playstation Xbox e também para PC tá vou mostrar aqui vou deixar o link da decisão na descrição desse vídeo também esse link aqui tá do futebol onde você vai montar ele bem mais em conta aí tá então esse é o time pessoal tá utilizando esse aqui é a formação aqui mais em conta do momento tá pode seguir essa aqui também tá eu vou deixar na lição desse vídeo link aí tá seja todos bem então vamos vamos lá então pessoal no videogame mostrar para vocês como que eu deixei montado aí tá Olá então como vocês podem ver o que que pede ali né pessoal que vai pedir aqui é país região no máximo dois tá então você só pode colocar dois países diferente nesse nessa montagem que desse tem e jogadores da mesma liga só pode dois tá só pode colocar dois que seja jogadores da mesma liga aqui não pode passar disso é jogadores jogadores ouro né tem que ter no mínimo 10 aí nos seus titulares jogadores raro no mínimo dois aí nos titulares tá lembrando que o raro essa cartinha que tem um corte em cima tá então por exemplo isso aqui ele tem a cara o corte em cima esse aqui é ouro comum tá gente então lembra que tem que ter o mínimo dois jogadores ouro comum tem que dar um entrosamento de 24 no jogador 11 nosso tem um entrosamento ali de 26 devido eu ter colocado a maioria dos jogadores da França tá e coloquei alguns aqui da Espanha tá então a gente fez assim então vamos lá a gente vai mandar aqui pessoal no gol temos aqui o cartinha ouro comum tá lembrando que ouro comum o que não tem a corte em cima tá gostei o goleiro costil é ouro comum né esse jogador ele é francês e joga na Ligue 1 tá o próximo que será o lateral-direita que a gente vai mandar o Rosier ele é o ouro comum né lateral-direita joga na jogador da França joga na Super League é o campeonato turco né é a próxima e outro francês lá do zagueiro né Niança tá de ouro comum francês joga aí na Ligue 1 lembrando que só pode dois da mesma liga tá próximo aí é o lacroix a gente vai ouro raro né zagueiro francês jogador da bundesliga o próximo aí também francês carvore gavore né prata raro jogador o francês joga na bundesliga 2 segunda divisão no campeonato da bundesliga tá próximo a gente vai mandar aqui o patrick zagueiro né cartão ouro comum espanhol joga na série ating lembrando que ele não tá linkando mas tá contando como nação e liga tá próximo aí o sanzon cartão ouro comum meio campista né francês joga na Premier League o próximo que a gente vai mandar eu mei ter a gente no comum francês joga na série ating o próximo que a gente vai ter enviando vai ser o molete né cartão comum francês joga aí na bundesliga próximo lá próximo aqui vai ser o rafa me ouro comum espanhol atacante né joga na La Liga Santander o próximo atacante também espanhol né o gol duro cartão ouro comum espanhol joga na La Liga Santander e é isso pessoal então tá aqui o time né que a gente vai ter enviando as cartinhas aí bem entrosada né fora esse aqui que não tá dando entrosamento com ninguém mas como eu falei tá contando como nação né conta as nações aí e só pode ter duas né e conta também com uma liga eu não posso repetir mais de duas jogadores da liga tá então é isso vamos enviar aqui e receber o pacote eletro lá de jogadores raros tá nesse compensou aí né esse desafio aí de desafio 2 né de aquecimento da da FIFA ou de copa né ou copa do mundo da FIFA né o aquecimento 2 vamos verificar o que que vai de bom aí nesse DME tá gente tomara que compensou né lembrando que pode ser que não venha carta especial nenhuma não sei da seleção na semana porque o evento mesmo começa a copa na sexta-feira tá então a não sei desafio né então você vai com 12 né 6 ouro 6 prata todos raros incluindo jogador raro de 82 ou mais aí garantido né Libranic é tudo e negociável tá e vai vindo esse pacote aí então vamos abrir aí ver o que que vem de bom vamos ver se compensou fazer essa linha é argentino goleiro veio Martinez 84 aí de overall né e é isso valeu a pena né porque eu ver a 84 é sempre bom sempre utilizava aí nos DME né Ricardo Pereira Zapato 83 também bastante pratinha ver aí né e ver o Gabriel Paulista repetido aqui né é isso guardar aqui vamos ver se a gente consegue trocar isso a gente já descarta aqui e é isso pessoal muito obrigado deixa o like aí para fortalecer o canal tamo junto Deus abençoe um excelente domingo aí a todos e aí e aí e aí e aí